Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Test Drive Unlimited 2 Aqui no canal galera, estamos com a nossa Ferrari 308 aqui Mas a gente não vai continuar com ela né Se vocês viram o vídeo passado, vocês viram que a gente liberou aqui galera ó Campeonato, cadê velho? Tá aqui ó A 2, 500 mil que nós vamos ganhar, meu amigo E a 3, nós liberamos esses dois campeonatos Que eu estou vendo agora que a gente vai ganhar bastante grana em fazer eles né galera Então no vídeo de hoje nós vamos fazer o Campeonato A3 E no próximo vídeo o Campeonato A2 Então galera, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo aí no canal Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado por tudo, agora sim apareceu as lojas velho Agora sim, finalmente cara Loja da Aston Martin e Lotus, vamos ver o que a gente tem Evora, temos aqui o 177, V12 Vantage E o DBS Coupé Temos aqui na loja da Ferrari Temos aqui também, que loja que é essa aqui Que loja que é essa que eu não sei Aqui temos Ariel, McLaren e tudo mais né Interessante Deixa eu ver o que é mais Aparece agora as concessionárias Ruff, ah Ruff também tem uns carros legais galera Tem o Ruff GRGT Olha, eu vou lá nessa concessionária da Ruff dar uma olhada nos carros galera Sinceramente, porque Ruff são carros tração traseira Tração integral na verdade né E vocês sabem que eu sou apaixonado com carros tração integral Mas antes velho, vamos fazer o seguinte Olha, tem aqui a concessionária de carro italiano também Aqui a concessionária da Pagani no caso E Alfa Romeo Né Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer isso aqui de uma vez Que é uma coisa que eu vou fazer né Então pra não perder muito tempo Esse aqui é carro clássico Mano, cadê a concessionária da Ferrari Sem ser clássico Nossa, eu vou ter que achar ela também Então galera, eu vou vir aqui Achar as concessionárias E já volto, beleza? Beleza então galera Depois que estou chegando aqui na concessionária Finalmente Aí sim velho Eu queria muito ver esses carros Sério, agora o jogo está mostrando pra gente Onde que tem as concessionárias Aí é bom Né Vamos ver agora É um carro de tração integral São os carros mais fáceis Pra dirigir Né Realmente Olha lá Vou até tirar aqui minha facecam Essa parte é a parte pornográfica Né Qual carro que é esse? É o Ruff RGT Galera Olha a dificuldade dele Está alta pra caramba 445 BHP Esse aqui deve ser a cópia do Porsche GT3 Né Porque 445 BHP É bem pouco Mas ele tem Faz 315 por hora Ele é A2 Ele não é muito interessante não Deixa eu ver Esse aqui é o Ruff Turbo Dificuldade dele é alta também 590 BHP Esse aqui é interessante Classe A2 também Né Esse aqui realmente é muito interessante E temos ali Qual que é esse? Deixa eu ver Vamos ver aqui RT12 600 Nossa Eu quero ter todos Eu quero ter todos Quanto que é? 294 mil Esse aqui deve ser o GT2 Né A cópia do GT2 Pra quem não sabe A Ruff é a preparadora da Porsche Né A3 que a gente está precisando Depois eu venho e compro O A2 Esse aqui é tudo A2 Todos esses carros E claro que eu vou pegar Aquele ali Né Deixa eu ver Esse aqui é o Boxster Ele é classe A3 Só que 420 BHP só Realmente Não compensa Galera Então eu vou agora Pra próxima concessionária Que é a Ferrari E lá a gente vai comprar A Ferrari Califórnia Galera Vamos lá Então beleza galera Tô chegando aqui Na concessionária da Ferrari Depois de uma outra viagem Cara Que só viagem Que eu tô fazendo aqui Ferrari Ah Podia ser na vida real Né galera Eu indo na concessionária da Ferrari Pra comprar um carro Né mano Nossa Como poderia Quem sabe né Mas vamos lá galera Vou tirar aqui Facecam de novo Vamos ver Velho Tem tanto carro Carro classe A2 Por exemplo Essa assim Ela é Nossa Ela é A1 mano Meu Deus Mas eu quero ter muito Nossa Ela é 450 mil Cara Meu Deus E essa GTB aqui GTB é A2 né Nossa É muito carro Que eu quero ter A Enzo A1 661 mil É muito carro Que eu quero Muito Vamos lá Escuderia A2 É um carro que eu vou querer Só que eu vou querer A Spider Né Deixa eu ver aqui A diferença de preço Essa aqui Ela é pior Né Do que a Fechada Mas eu vou querer A aberta Galera Mais bonita Né mano Nossa É linda demais A aberta Vou querer a aberta Hoje Hoje no caso Nós vamos comprar A Califórnia E a gente pode Comprar também A 612 Cagliate Mas eu acho Ela bem feia Então vamos Comprar aqui A Califórnia Galera Hoje E ficar de boa Com a Califórnia Fazer esses campeonatinhos Com ela Esse campeonatinho Classe A3 Com ela né E depois Vamos ser felizes Com os outros Tem uma 450 Thales Também que eu quero Comprar Mas vamos lá Vamos comprar A Califórnia Aqui então Colocar uma roda Nossa Essa roda É muito mais bonita Né Vamos colocar Nossa Olha o tanto Que melhorou Força escuderia A gente pode Colocar também Um rosto Corsa Né Esse aqui Tem o mais escuro Cadê o Corsa Esse aqui O rosto Corsa Eu acho mais bonito E vou colocar Aqui o interior Meio que vermelho Também né Vermelho e preto No interior Show de bola Comprei aqui então E vamos lá Fazer esses campeonatos Galera Show de bola Eu não vou Comprar só A Califórnia Não galera Vou comprar Outros carros Também Não vai ser Só ela não A classe A3 Eu vou comprar O DBS Provavelmente Vários carros Mano Vários carros Mesmo Cada campeonato Eu vou fazer Com um carro Diferente Vai ser bem interessante Então vamos lá Agora Nossa Eu vou ter que ir lá De novo Agora né Só que aqui A gente tem um Lugar próximo Pra ir Olha Tinha esse Esse caminho Aqui que eu tinha feito Eu nem lembrava Cara Aqui ó Nossa Tá pertinho Tá de boa A gente pode ir lá Não né Lá não dá pra ir não Mas aqui A gente pode vir Por aqui galera Tá bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho mesmo Aí já economiza Bastante tempo É uma viagem A menos né Olha o ronco Olha o ronco Cara Olha o ronco Ai Que delícia Que delícia Galera Olha esse ronco Olha esse ronco Mano Ah Ferrari é Ferrari Galera Não tem jeito Cara Ferrari é Ferrari Tem carros Que podem andar mais Só que o Ferrari Sempre vai ser Isso aqui Tem que lembrar Desse detalhe Tração traseira A Califórnia Posso dar umas As especificações Dela pra vocês Galera Ela é um V8 4.3 Tá Com 460 cv De potência É bem pouco Se você olhar Só a potência Só que ela consegue Fazer mais 300 km por hora De final Aqui no jogo Ela tá fazendo 310 Pelo que o jogo Falou Vamos ver o videozinho Olha lá Mano Master Oneself And the universe Precision Of movement And pugnacity Let's wish Good luck To my opponents They will need it É Vamos enfrentar ele aí Mas Não vai dar nem graça Vamos ver A distância dos eventos 27 km 4.5 Esse aqui é tranquilo Vamos ver aqui 4 km É Só pelo jeito aqui Por enquanto Só aquela de eliminação lá Que é bem longa Né galera Vamos lá Vamos fazer os outros Então E vamos deixar aquela lá Por último Como eu sempre faço E aqui a gente vai ter Um lucro bacana Que a gente comprou a Ferrari Por 160 mil 170 mil Se eu não me engano Esse campeonato Nós vamos ganhar 300 mil Então vai ter um lucro aí De 140 mil Fora O dinheiro que a gente vai ganhar Por cada corrida Então tá bem tranquilo Vamos dar uma farmada boa Né Olha Esse ronco Cara Olha o ronco Mano É demais Galera É demais Eu amo Esse daqui Olha Nossa senhora O jogo ficou até mais divertido Cara Tirando também Que agora a gente vai separar Os meninos dos homens Né galera Começou a ficar Um negócio violento Agora Os carros Né A gente já tá jogando Com o carro High cheer Aqui ó Finalmente Chegou esse momento Né Eu tava tanto esperando Eu quero só ver o ronco Da escuderia Da 450 escuderia Minha paixão Tranquilo Vamos lá Vamos acelerar agora Quero ver esse menino Na reta Ai 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 Calma 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 Ô velho Não tô conseguindo Galera Mas vamos lá Peguei agora de novo Nossa Vamos ver só o tempo Agora também Se vai dar Né Brigando com o carro Aqui pra ele pegar Ih Ah não Tá com 5 segundos De vantagem Tá bom Nossa Que pistinha chata Cara Só curva Deixa eu acelerar Meu brinquedinho No ovo Pelo amor de Deus Então beleza Conseguimos aqui A primeira vitória No campeonato Né Tranquilo Sem grandes problemas Né Galera Nossa Que ronco Agora Agora ficou até Mais gostoso De jogar Quantas corridas São São 6 Né Então vamos fazer Aqui pelo menos Mais umas É 350 mil Que ganha No campeonato Achei que era 300 350 mil Aí é Deus demais Cara Vamos ver Se essa corrida É um pouco menos Chata Os ônibus Estão acelerando Na linha de início Os últimos momentos De antecipação Antes dessa Épica Confrontação Comece Que surpresas Nos dará Solar Crown Dê-nos Dê-nos Essa Time Olha o velocímetro Perfeito Igual da vida real Mesmo Muito bonito Esse velocímetro Acho lindo Lindo demais Esse velocímetro Meio 3D Né Cara Muito Da hora E a Califórnia Das Ferraris É a Ferrari Mais paia Que alguém pode ter Né galera É a Ferrari Mais paia Então a gente Velho Nós vamos ter Um negócio Vai ter um negócio Violento Se ela já é assim A escuderia Então vai ficar Absurda Vocês vão ver Cara Tem ela Tem a escuderia Tem a 450 Itália Né Só que eu prefiro A escuderia Do que a 450 Itália Mas poderia É uma versão Semi-pista Ronca Mais bonito Né E tudo mais Circuitozinho Aqui bem curto Pelo que parece Né Bem curtinho Nossa Peguei aqui Sem querer Né Nossa O meu tempo Tá uma bosta Vamos lá Vamos lá Califórnia Vou passar direto Aqui velho Foda-se Ah Mas deu Foi bosta Quase dois segundos Não devia ter Não devia ter feito isso Mas não tem problema Não Galera Nossa Eu perdi Demais Essa corrida Não tem problema Não A gente recupera Nas próximas Ah E começa agora a partir de 140 km por hora. Começa a contabilizar a partir de 140 km por hora. Hoje não tem necessidade de pensar. Simplesmente coloque seu chão no gás. Um objetivo. Drive-se tão rápido possível. Simples, não é? 40 km por hora. Começou a contar agora. Tem 7 marchas da Ferrari. Nossa, olha o mapa que está cheio de rua. Cheio de viaduto. Que estranho, né? Olha lá o mapa. Que loucura. Mas vamos lá. Vamos brincar agora com coisa séria. Vamos lá. Sétima marcha. Só vai Ferrari. 260 km por hora. É, em alta ela perde bastante. Ela não consegue acelerar tanto em alta, né? Os caras querendo me atrapalhar de todo jeito. 280 km. Vamos lá. 290 km. Ó, primeira vez que eu vou chegar a 300 km, será? 300, galera. Finalmente. E olha o ronco. Olha o ronco. E esse ronco aqui, como é que está para vocês? Nossa, maravilhoso, velho. 2.200 pontos. Segundo ainda. Nossa, uma CLK 63 MG Black Series fez mais, cara. E eu zoando ela. E eu zoando ela lá na autoescola, velho. Ah, meu Deus do céu. Eu achando que estava bafando, cara. Mas está de boa, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo, tá? Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem. Deixem aí o seu like. Se inscrevam no canal. Quem não for inscrito ainda. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Boa noite. Tchau.